E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Raimundo Pereira, do Conexão Digital e do Bins Online e estou aqui para deixar mais uma dica para você a respeito das postagens, você que faz os seus posts faz todo o trabalho a respeito do post a dica que eu tenho para lhe dar é que seja verdadeiro nos seus posts o direcionamento que você coloca do post para a página que você vai levar, seja para o blog, seja para uma postagem você vai ser verdadeiro, ou seja, esse processo esse percurso que o post leva de um local para o outro você tem que ser verdadeiro, você não pode de certa forma querer enganar, querer fazer uma coisa que não é legal que não é verdadeira, então assim, se você coloca, direciona a sua postagem, você faz o seu post e você direciona para uma página de captura, você coloca no post o direcionamento que esse post vai levar àquela pessoa, vai levar àquele seu lead então a dica que eu lhe dou é essa, é que não não direcione através dos seus posts, não direcione uma mensagem não leve para uma coisa que não seja verdade, ou seja, coloque todo o direcionamento se possível, você coloca o direcionamento passo a passo daquela postagem do post que você está usando, isso vai dar uma garantia isso vai ajudar muito o seu lead a confiar no seu trabalho a confiar no seu produto, a confiar naquilo que você está divulgando então a dica que eu dou para você hoje é essa, é que o seu post ele seja verdadeiro o conteúdo do seu post ele seja verdadeiro, não leve para o seu lead algo fictício, algo inverto, uma coisa que não seja verdade, uma inverdade não mas todo o processo, desde o conteúdo que você vai colocar ali o conteúdo que você coloca no post, que ele direcione realmente para aquilo que você está postando aquilo que você está colocando no post e todo o direcionamento, coloque lá o sentido do lead, de capturar o lead da pessoa o e-mail da pessoa, o e-mail do seu lead, mas você diga para ela você diga para ela se vai dar uma recompensa olha, você vai receber muito mais postagem, você vai receber muito mais comentário no seu produto, no seu conteúdo, então aproveite aproveite esse lead e faça isso faça isso, não, não, só um momento não direcione uma coisa fictícia, não direcione uma inverdade mas aproveite aproveite e direcione uma coisa certa direcione algo verdadeiro então a dica é essa, no seu post seja verdadeiro conduza o seu lead para algo que realmente seja verdadeiro aquilo que você está divulgando a sua postagem, o seu blog, a sua página de captura, seja qual for então a dica que eu deixo é essa, sucesso e compartilhe esse vídeo, se você gostou dessa dica se você acha que é válido dessa dica então compartilhe, eu convido você a compartilhar e também acessar a minha página aqui abaixo eu vou colocar a página com conexão digital do Biz Online também a página que eu uso para fazer esse trabalho dentro da internet então eu agradeço desde já e deixo meu abraço e faça, faça, valer a pena as suas postagens faça valer a pena o seu produto que você está divulgando dentro da internet então meu forte abraço eu sou Raimundo Pereira do Conexão Digital forte abraço que sucesso para você que você tenha sucesso nos seus leads obrigado